Eu estou cansada de ficar na cama Estou usando a mesma roupa há duas semanas E você sempre esteve aqui por mim E por isso sempre tive medo do fim E agora você se foi Não há nada que eu possa fazer Não há nenhum Deus nesse mundo Que me leve a você Eu não aguento mais a minha cidez Tudo que eu queria era te ver mais uma vez Seus olhos, voz e tudo que fez Tudo que eu queria era te ver mais uma vez Te ver mais uma vez Quando eu acordo Já sinto falta do seu abraço Seu chaveiro em minha bolsa Seus desenhos no quarto Não quero mais ver suas fotos no celular Pois toda vez Elas me fazem lembrar de que Agora você se foi Não há nada que eu possa fazer Não há nenhum Deus nesse mundo Que me leve a você Eu não aguento mais a minha cidez Tudo que eu queria era te ver mais uma vez Seus olhos fazem tudo que fez Tudo que eu queria era te ver mais uma vez Tudo que eu queria era te ver mais uma vez Te ver mais uma vez Te ver mais uma vez Mais uma vez Amém.